Música 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 Patrão 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 Na balada com as amigas, não quero saber de nada Pra beber um pouco mais, um pouco não Traz a pata, patrão, patrão Traz uma lote e a hora é essa Traz mais um chão pra mim Eu sento, 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 sento Eu sei o centro, 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 centro de perna bem Eu sento, centro, 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 centro Eu sei o centro, 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 centro de perna bem Eu sei o tanto, centro, 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 centro